Tá todo mundo chegando pra cá! Vem! Café Barão, R$ 8,39. Coca-Cola, 2 litros, retornável, R$ 3,99. Cerveja Skol, leve 18, pague 15. Ela sai só R$ 2,99. Feijão Carioca Líder, só R$ 3,49. Paleta Bovina, R$ 3,59. Patinho Bovino, R$ 15,98. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo, só R$ 4,98. Vem! É Tonelli, é barato! Tonelli, é barato!